Caçador salva a menina de ser devorada por lobo, isso porque ele já tinha devorado a avó da menina né, esse tava com fome mesmo. Madrasta oferece maçã envenenada enteada por inveja, o que o recalque não faz com a pessoa hein? Irmãos conhecidos como João e Maria voltam ricos para casa após terem sido abandonados pelo pai e pela madrasta, que bobos, porque eles não foram pras ilhas canárias longe da pandemia, só na vida boa, foram abandonados e ainda voltaram? Meu Deus, uma menina de nome Alice foi encontrada e diz ter ido parar num tal de País das Maravilhas, nossa será que sequestraram a garota e deram drogas pra ela, que que é isso? Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Logo e Magéticos Condês Fotós e não, isso aqui não é um noticiário, apenas uma brincadeira para introduzir o tema que abordaremos hoje. Já sabem qual é? Isso mesmo, os contos de fadas, afinal, qual criança não teve a sua infância permeada pela história da menina que vai até a casa da vovozinha e corre o risco de ser devorada pelo lobo mau? Ou ainda da enteada, cuja madrasta quer matá-la e ela vai parar numa casa habitada por sete anões. E também tem a história daquela menina que vai parar num universo totalmente diferente conhecido como País das Maravilhas. E muitas outras histórias. Mas se você acha que esses contos não passam de pura fantasia para fazer a criança se distrair, se divertir, dormir, Hum, melhor você ficar por aí, hein? E claro, se você não acha isso também. Mas a questão é que hoje vamos analisar determinados fatores que ressaltam como os contos de fadas são fundamentais para o desenvolvimento da criança e para ajudá-la a encarar os desafios da realidade, aceitando as dificuldades que surgem ao longo da vida. Pois é, os contos são de fadas, mas de fantasiosos eles não têm absolutamente nada, pois mostram os problemas da vida real. Como? Por meio delas, as imagens. E sobre isso o professor Dr. Jack Brandão tem muito a nos falar a respeito, não é professor? Olá Mari, tudo bom? Tudo bom pessoal? E é realmente isso Mari. Os contos de fadas são um manancial, é uma fonte inesgotável de imagens. E essas imagens têm um poder muito grande sobre nós. Por quê? Porque essas imagens não são fruto deste ou daquele autor na realidade. É fruto de todo um conhecimento atemporal muitas vezes. Por que atemporal? Porque nós não sabemos exatamente quando foi que determinados contos realmente passaram a existir. Mas eles nos traduzem muitas vezes mais do que meras imagens boazinhas ou bonitinhas. Por quê? Porque eles traduzem a luta de determinadas comunidades, de determinadas pessoas ao longo da história em buscar, desvendar e enfrentar os seus próprios monstros. Bom, fiquem aí que vocês vão saber muito mais. E antes de começarmos o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam em nosso canal para que eu não tenha que chamar Lobo Mal, Bruxa e Companhia Limitada, hein, pessoal? Brincadeira! Mas vamos lá, se inscrevam, ativem o sininho de notificação para ficarem atentos às próximas novidades que vêm por aí. E também não deixem de dar o like neste vídeo se vocês gostarem. Roda a vinheta! Bom, e antes de começar, eu gostaria de fazer alguns questionamentos. Vocês já pararam para pensar que muitos contos de fada têm vários pontos em comum? Por exemplo, um final feliz... Adeus! E aí Amém. Mais carismáticos, fofinhos, graciosos. Ela é todo amor e carinho, um raio de sol se inspirando no espelho. Uma especial beleza de menina, que faz feliz, chapéuzinho vermelho. Filões assustadores, antipáticos, feios. Anões pensarão que está morta, será sepultada viva. Heróis que geralmente não tem mães e são maltratados pelas suas madrastas, como acontece com a Branca de Neve, João e Maria. E nessas histórias geralmente os heróis enfrentam as dificuldades sozinhos, como a gente pode perceber com a chapéuzinho vermelho, a Alice, João e Maria. Mas esses pontos em comum não são obra do acaso. Trata-se de estratégias para incentivar a criança a fazer o bem personificado em personagens atraentes, ao contrário dos vilões. Também um incentivo para que a criança perceba que o bem prevalece no final por meio dos finais felizes. Aí você me diz, ah, mas na vida real nem todo final é feliz. Tudo bem, mas as dificuldades existem e são mostradas nessas histórias infantis por meio dos desafios enfrentados pelos heróis que geralmente o fazem sozinhos. E é aí que a criança começa a perceber que a vida não é não ter problemas, mas sim enfrentá-los. Por isso, os contos de fantasia nada tem de fantasiosos e usam da imagem para abordar a realidade. Sim, é muito importante a gente lembrar que os contos de fada, eles trazem imagens e a gente pode até dizer que são imagens extremamente poderosas, porque elas podem não compreender a totalidade da sua significação, o que não é algo de se estranhar diante da imagem. Só que nós temos que lembrar o seguinte, a criança ela vai absorvendo essas imagens de uma forma ou de outra. Então nós temos a ideia, como você falou, do vilão ser sempre cara feia, ser um cara mau, ser horrível. Então toda essa ideia dessa horripilância, dessa ojeriza que os maus trazem, embute, obviamente, o que? Porque a ideia de você fugir disso, de você fugir dessa ideia má, perversa, porque os maus, os perversos são sempre feios. É óbvio que aí nem sempre a cara faz o vilão, mas nós somos levados muitas vezes a isso. Da mesma forma que as imagens dos mocinhos são sempre maravilhosas, são sempre belos, são sempre bonitos dentro de um ponto de vista social. Então é muito importante nós lembrarmos isso. Mas mais do que a ideia da beleza e da feiura, vamos dizer assim, o que esses contos nos trazem é a própria busca por uma vida melhor. Quando? No futuro. Então você prepara a criança para os grandes problemas que a vida vai trazer, como sempre traz. Professor, em sua obra, Betelheim também diz que muitas das histórias infantis modernas são superficiais por não abordarem os problemas da vida real da mesma forma que os contos infantis tradicionais abordam. Inclusive, há muitas pessoas que dizem que as crianças não deveriam ser expostas às imagens negativas, apenas às imagens agradáveis e otimistas, o que Betelheim considera um erro. Afinal, a criança pode crescer numa bolha sem saber lidar com as frustrações da vida. Professor, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito e como você avalia o contato das crianças de hoje com os contos infantis? Você acha que elas realmente estão acessando mais histórias que poupam os personagens dos sofrimentos? E se sim, como isso poderá afetá-las? É sim, eu concordo com o Betelheim quando ele fala isso, porque nós estamos vendo hoje essa tendência da literatura, de modo especial a literatura infantil, querer abordar um mundo extremamente cor-de-rosa. Bom, isso faz com que as crianças não tenham, muitas vezes, a condição de enfrentar certos problemas. Quem dá aula no ensino fundamental, por exemplo, consegue perceber isso claramente. Algumas crianças, diante de determinados problemas, elas empacam, elas param, elas não conseguem ter nenhuma reação. Isso sem contar que esses adultos serão extremamente problemáticos. Como é que eu posso criar um mundo totalmente fantasioso, aí sim, a gente usa a palavra fantasioso, em que só existe o bem, que não existe o mal, que não existe a morte, que não existem vilões, ou seja, um mundo totalmente cor-de-rosa. Pessoal, como é que eu quero preparar o meu filho ou a minha filha para o mundo, sem mostrar a realidade do mundo? O que acontece? Nós vamos ter um bando de garotos como? Totalmente frustrados, totalmente imaturos, que acreditam e que vão acreditar que o mundo vai girar em torno deles. Acabou. Então, quando há pessoas, por exemplo, que quando perdem determinados entes queridos, elas acabam o mundo. Quando uma pessoa vira para mim e fala, bom, morreu meu pai, morreu minha mãe, morreu minha avó, acabou o mundo para mim. Poxa, qual foi a preparação que essa pessoa teve ao longo da sua vida, de modo especial na infância, para se preparar para a morte? Porque a única verdade que nós temos é isso, que a gente morre, o resto não existe. Se você vai ser rico, se você vai ser pobre, se você vai ser famoso, se você não vai ser famoso, nada é certo. A única certeza é a morte. Então, esses contos vão trabalhar com isso, eles vão mostrar essa realidade muitas vezes. Então, você não pode simplesmente suprimir isso daí. Professor, embora estejamos falando de contos infantis, algumas histórias são tão complexas que trazem missões provocativas não somente para as crianças, como para os adultos também. Um belo exemplo disso é a obra Alice no País das Maravilhas. Trata-se de uma história tão importante que ela é estudada por pesquisadores de diversas áreas. Até dali já chegou a pintar a história, que aliás tem tudo a ver com o surrealismo. E aí, professor, qual a sua opinião a respeito desta obra? Alice no País das Maravilhas também é uma daquelas obras que nós colocamos como obras infantos, juvenis ou infantis, por exemplo. Só que realmente de infantil não tem nada. A ideia do Carol, por exemplo, ao escrever, ao falar, ao retratar Alice neste mundo fictício, neste mundo das maravilhas, é toda uma construção de um mundo especular, um mundo espelhado, um mundo às avessas, que realmente isso vai trabalhar com a imaginação da criança, por exemplo, da criança, de uma forma maravilhosa. Porque nós, quanto mais complexo nós ensinamos o nosso filho, o nosso aluno a pensar, mais ele vai conseguir abordar e enfrentar o mundo lá fora. Então isso é muito importante. Agora, sobre Alice, eu não vou falar muito aqui, porque eu quero ter um vídeo exclusivamente para falar da Alice no País das Maravilhas, que essa obra é maravilhosa. Ah, professor! E por falar em contos infantis, eu não poderia deixar de citar esta obra, que, aliás, você conhece muito bem, né? Afinal, é o autor dela, chamada Douglas e o Livro de Luz. Para quem não conhece, o livro trata da história de um menino chamado Douglas, que, junto com seus amigos, precisam decifrar uma série de códigos imagéticos para tentar encontrar um livro que tenha a luz de todo o conhecimento humano. E à medida que eles vão se aventurando nessa missão, eles passam por diversas disciplinas e descobrem que tudo está interligado. Esse livro não é voltado só para crianças, na verdade, é voltado para jovens, adultos e me fez perceber, professor, pelas dificuldades enfrentadas pelos personagens, como elas nos ajudam também a lidar com os problemas da vida real e a tratar de certos temas, como, por exemplo, a questão da morte. Porque falar de morte com as crianças, hoje, ainda é considerado um tabu. Mas é necessário. E nada melhor do que a literatura infantil para fazer isso, não é, professor? Exatamente, Mari. As pessoas precisam entender que a literatura tem um poder muito grande. Então, não basta também simplesmente jogar os livros para as crianças para que elas amem o livro. Não é assim. Por exemplo, o Douglas que você citou. É uma obra... Bom, eu sou suspeito para falar porque eu escrevi a obra. Mas é uma obra extremamente rica que leva, que é para buscar a reflexão de modo especial a partir da imagem, como a imagem nos influencia e como influencia os jovens. Agora, quanto à questão da morte, realmente, é algo que, desde a maternidade, as pessoas precisam entender que é uma coisa natural. Volto a dizer, nós vivemos uma época extremamente nilista, ou seja, as pessoas não se importam mais com nada, com ninguém. Isso porque nós escondemos o óbvio. A gente não pode simplesmente esconder aquilo que é o óbvio. Nós temos que mostrar. Bom, é isso aí, né? Quanto ao Douglas, olha, eu acho que vale a pena você que está me assistindo aí, de repente, dar uma procuradinha. Vocês vão gostar. Bom, e eu realmente espero que vocês tenham gostado deste vídeo e aprendido um pouco mais sobre a importância dos contos de fadas para as crianças e para o seu desenvolvimento. Não esqueçam de darem o like no vídeo, se inscreverem em nosso canal, ativar o sininho de notificação e, claro, nos sigam também em nossas redes sociais, Facebook e Instagram, pois postamos muitas novidades por lá diariamente. Até mais, pessoal! Até mais, Professor Jack! Tchau, tchau!